18 anos, estou num mundo estranho 18 anos, estou numa instituição A hierarquia e a disciplina Gritam tão alto em nossos ouvidos Que nossos ideais de jovens estão nossos ruos 18 anos, estamos servindo Servindo para usar uma parda Servindo para limpar o fuzil Servindo para obedecer ordens Quero viver pra ser filhos e pra viver Não podemos nos mexer Temos que andar no mesmo passo A arma dos fuzes cruzados Existe o peito bem estufado Vibração e o punho por ser um bom bocado Agora que sinto o que eu sinto Ser humilhado e ficar em silêncio Ser castrado e não poder gritar Ser militar Ser militar Abandonado a uma guarita Com um fuzil de companhia Com o cérebro guardando o inferno A hora não passa, a noite é longa E o amanhã não chega A segurança está na minha mão Armas e fogo estão em nossas mãos Nos tornamos marionetes bélicas Não precisamos de uma guerra pra morrer Com nosso ódio falecemos Não somos nossos Nem de nossos pais Agora somos filhos da mãe pátria E cantamos a canção de Pilar Que diz pra sentir Prazer no penar E a morte e a destreza E a morte A morte sinto o que eu sinto Ser humilhado e ficar em silêncio Ser castrado e não poder gritar Ser militar Ser militar Ser barranquia Seraza no penar Seraza no penas Seraza no penas Seraza no penas E a morte Terательно E a morte Obrigado.